Bom, e hoje nós temos aqui dois advogados na bancada, então quero saber a opinião de vocês. Deumanto, por que nós não conseguimos avançar na qualificação do ensino de direito? Isso é uma luta antiga do OAB, não é? Ah, sem dúvida. E no Brasil hoje, eu tinha a notícia de mais de 1.500 cursos e a reportagem trouxe que já temos mais de 1.800 cursos de direito, de bacharelado em direito. Agora, se nós colocarmos 550 alunos por curso, eu tinha feito a conta aqui com 1.500, dariam 825 mil alunos, mas que seja uma média de 800 mil alunos, a reportagem foi em 700 mil por ano, uma média de 150 mil formados. Desses 150 mil, a OAB, em média, no histórico, tem aprovado 20%, mas no último, em 2021, foi quase 40% de aprovação, entraram cerca de 50 mil a 60 mil novos advogados no último ano. Agora, se nós imaginarmos, nós temos 1.300 mil advogados, com mais, se fosse todos que se formam, já se tornassem imediatamente advogados, seriam mais 160 mil advogados por ano. E talvez, se o país tiver mais engenheiro e menos advogado, funcionasse mais, porque advogado a gente discute, né? O engenheiro é mais, de constrói as coisas e tal, mais técnico em coisas, em matemáticas, em exatas. Agora, eu digo o seguinte, os cursos de direito, a média de custo, né? São Paulo, tudo é 900 reais, 800 reais, Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro tem uma pesquisa que é cerca de 420 reais a mensalidade. Então, assim, há uma enormidade de bachareis em direito e nós temos que ter a qualidade, porque senão a faculdade se torna quase um estelionato contra o aluno, porque ele paga por um curso e, muitas vezes, um curso que não está preparando. Então, nós precisamos do exame da ordem dos advogados do Brasil. Ele é fundamental. Wilson? Bom, acho que não podia haver ilustração melhor para essa reportagem do que a estatística dessa mesa, que em três pessoas, dois são bachareis em direito, sendo um advogado e eu contribuí, não contribuí para essa estatística, para esses números, porque eu desisti de ser advogado. Eu sou bacharel em direito, nós dois nos formamos na mesma escola, na São Francisco, na USP. O Delmanto, muito depois de mim, porque ele é muito mais novo, mas, de toda forma, eu acho que esse excesso, obviamente, que essa mão de obra não vai ser absorvida e tem dezenas de milhares de bachareis em direito, como eu, que não advogam, que partem para outras profissões, mas eu acho que um pouco disso é uma falha, o que causa isso é uma falha de política educacional, quer dizer, falta planejamento na área educacional brasileira para direcionar de forma mais competente as competências profissionais. E outra questão que eu acho que é importante, é relevante, o Delmanto sabe melhor do que eu sobre isso, que é uma estrutura deficiente do nosso judiciário. todas as cortes são tão lentas no julgamento dos processos que acabam abrindo margem para que se consuma mais mão de obra de advogados. Isso tem que ser corrigido, pelo menos a médio prazo.